E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e hoje eu trago o vídeo conferindo o novo passe de batalha. Bom rapazada, o passe de batalha atualizou. Bora conferir. Esse traderzinho eu já tinha postado no meu canal e antes. Temos um skin de personagem e de arma muito top nesse passe. Passe esse daí rapaziada. Então, só bora conferir um por um. Caraca, aquela faca ali com escama de dragão. Tá tosse, hein? No level 1 já vi esse personagem aqui. Tá skin dessa type também. Essa capa. Pingentinho. Ah, o que eu acabei de pegar. Ah, eu não gostei daquela skin não. Para aqueles até que tá a hora. Nossa, essa granada aqui tá linda. Nossa, o helicóptero eu não gostei muito não da skin. Nossa, a skin do aéreo tá top. Tá linda. Nossa, essa russa tá ajeitada, hein? Tá bem, bem bonita. A skin da personagem. Tá da hora também. A nossa nova habilidade aí, ó. Do multijogador. Investido do touro. Cara, essa daqui tá da hora. O emote. Arte da espada. Nossa, da hora, hein? Adesivo. Skin do escudo eu não gostei. Essa skin da trap eu gostei. A skin da arte. É que tá da horinha. A nossa nova arma aí. Uma SMT. PP-19 Bison. Rapaziada, essa arma aqui tá pelona. Em breve eu vou trazer um novo vídeo com ela. Tá pelona, hein? A skin do tanque tá da horinha também. 117. Do médico. Granada. Esse daqui é um sprayzinho do dragão. Tá da hora também. Skin de personagem. A skin da arma. Não gostei muito. Skin da granadinha também não gostei. A SM-10. Nossa, essa SM-10 tá da hora, hein? Tá bonito. A armadilha explosiva. Pingente samurai. É um tubarão com um chapéuzinho. Da hora. Essa faca, a armadura caro. Tá da hora também. Uma QXR. Tá bonita também. Uma NA. O jogo tá entre as cores vermelhas e roxa. Não sei se vocês perceberam. A mochila. Nossa, essa mochila de espada, rapaziada. Mano, veio mochila de espada. Caraca, tá linda, velho. A capa. A skin da moto. A skin da 28 pra completar. A skin da M16. Agora no level 50, rapaziada. A skin desse personagem aqui. A skin da 9 SMT. Veio épica aí pra gente. Já vi ela no level 21 normal. A mudurinha. E a foto de perfil. Esse passo sai em 39 dias, rapaziada. Ele tá bem lindo, velho. Tá bem top. Vou conferir o iniciar a sessão aqui. Vamos ver o que veio. Também. Eita, apertei errado. No 24, a skin da parte espírito. Tá da hora também, rapaziada. Nossa, muita gente vai usar essa skin aí. Principalmente no competitivo. Bem da hora. Bom, rapaziada. Eu vi isso daí mostrando o passe de batalha. Agora eu vou comprar ele normalmente. Deixa eu ver. Ah, aqui ele vem mais detalhes. Tem uma safaquinha a mais. Esse pingente de dragão. Ah, não muda muita coisa não, rapaziada. Esse daqui, tudo que eu comprar nesse daqui. Quando eu for aumentando o escalão. Já vai. Eu já vou automaticamente liberando as coisas. Já pegamos. Quatro primeiros itens, né. Pegamos esses quatro itens, hein. Da hora. Bom, é isso aí, rapaziada. Vamos. Pupando o passe. E bora, né. Só bora. Aí, rapaziada. É isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.